Mais de 100 milhões de reais em ouro, joias e pedras preciosas. As publicações, eles ostentam joias que podem custar até 500 mil. Usam a internet para expor a coleção como uma joalheria. Nada do que é exibido está à venda. Ostentar essas peças valiosas é sinônimo de poder. O que sabemos é que nossos ancestrais distantes e pré-alfabetizados foram atraídos por ele. E de alguma forma, passou pra mim, passou pra mim, passou pra mim. Esse é o Graves 7 naquele pix, se inscreva no canal. É o Coutinho, então pega a visão. Eu já mandei separar os homens que as prata tá limpando. Quando eu tava apresentável hoje o baile tá focando. Minha noite já vamo em busca, três horas finalizamos. No palco joga calcinha por revelação do ano. E o after que o melhor curte tem vara siliconada. Tá gravata cantando que tá canela, as pau e água. Ela é rei do futebol, igual o sorri da balada. Calma, amor, espera, estádio. A ligação é da cunhada. Não, amor, eu tá favorável. Vinte, leleco no bolso. Não sei bem como que gasto. E olha quem chegou. É o totinho de importado. Eu trouxe a sete sós. Lênis de rubo e salto alto. Acordo com várias delas, sojado na cama. Não sei o nome delas, mas eu sei que é tudo dó. Mate no chão, quem sabe, sabe. Garra hidromassagem. Mete, mete, sacanagem. Ela senta demais. Mas, se cantando, fica pão, vai flat. Bandei, trouxe a esperança. Ele conta, me trouxe a lembrança de um passado antigo. E, se eu tiro o palco, com força. Abião de garoto, pelas cama. Eu já mandei separar o souro que as prata tá limpando. Conjuntável apresentável. O anjo baile tá focando. Minha noite já vamo em busca. Três horas finalizamos no palco. Joga calcinha por revelação do ano. Eu já mandei separar o souro que as prata tá limpando. Conjuntável apresentável. O anjo baile tá focando. Minha noite já vamo em busca. Três horas finalizamos no palco. Joga calcinha por revelação do ano. É um pouquinho. Então, pera, vizinho. Diretamente é... Esse é o Grave Sede naquele pique. Se inscreva no canal. Mas esse é o Grave Sede. Sucesso com a mulherada.